O crime aconteceu por volta de 4h30 da manhã na rua Liberdade, no setor Estrela Dalva. A vítima é Eduardo Carlos Silva, de 26 anos. De acordo com a polícia, Eduardo e o tio que moram aqui nesta casa teriam passado a noite numa distribuidora de bebidas que fica aqui perto. Pela madrugada, uma discussão entre os dois começou e Eduardo foi morto com uma facada no peito. A perícia tenta entender por que a arma do crime, uma faca, estava no bolso da calça da vítima. O tio de Eduardo foi preso, mas permaneceu em silêncio. A casa onde os dois moravam também será periciada.